Olhos d'água, 28 de julho, entrevista com Carmelito. Carmelito, antes de mais nada, obrigado por participar aqui da nossa rádio, dessa entrevista. Eu gostaria que a gente começasse essa nossa conversa com você se apresentando. Quem é o Carmelito? Pois é, tudo bem, Djalma. O Carmelito foi um simples sertanejo que morou na fazenda por um bom tempo e que, desde criança, já teve o dom da arte. Começou logo cedo com desenho e, em 88, eu comecei na área da pintura. E quantos anos você tinha quando começou com desenho? Ah, eu tinha, eu tinha, com desenho desde criança, acho que aos 4, 5 anos. Foi logo cedo. E qual era a cidade que você morava quando você era criança? Eu morava no município de Brejolândia, na fazenda Terra da Esperança. Isso é onde? No Goiás? Bahia. Bahia, tá. É o estado da Bahia, oeste da Bahia. Legal. E aí você era criança, começou a trabalhar, fazer desenhos, mas você é muito reconhecido hoje, como artesão no Brasil, como sendo uma pessoa que produz as estátuas de boia. Você faz os bois perfeitos, que até onde eu sei, você vende até para o exterior. Quando foi que você começou a trabalhar com a cerâmica, especificamente, e depois, para a gente falar sobre o trabalho que você faz com os bois? É, com a cerâmica, eu comecei em 98. Aí, em 98, eu comecei, desde quando eu comecei a cerâmica, eu abandonei totalmente a parte de pintura em tela. E desde então, eu comecei a modelar, tive várias dificuldades, que era o conhecimento de agila, de queima, essas coisas. Mas, com o tempo, e a ajuda dos amigos, uma orientação dali, fui, fui dando algumas pessoas que já tinham mais experiência, e aí até que chegou esse ponto. Tá, mas por que essa coisa de fazer o boi? Por que esse detalhe de você estar fazendo essas estátuas de boi? O boi é porque, na verdade, além de eu conviver muito na roça, isso é gostar. Eu gostava muito de bovinos, é um animal que eu sempre gostei. Então, o interesse foi por ele, de tanta convivência, a gente aprende a gostar do animal e começa a fazer. A gente aprende a fazer do que gosta. Agora, só para eu entender e ficar claro para os nossos ouvintes. Você, quando era criança, o teu pai criava gado, é isso? Com certeza, sim. Tá, então, quando você era criança, você estando do lado do teu pai, você vendo ali os bois ao teu redor, você começou já a ter essa vontade de desenhar e de trabalhar imagens dos animais, é isso? Sim, isso. E meu pai desenhava porque essa é uma geração e uma herança, né? Que o tio dele desenhava, ele viu o tio dele desenhando, passou a desenhar, e eu vi ele desenhando, ele desenhava bovinos também, né? E aí eu acabei passando a desenhar bovinos e se desenvolvendo ao longo do tempo. Você chegou a fazer algum curso para poder fazer esse trabalho com artesanato? Não, porque onde eu morava era interior, então a gente não tinha os recursos suficientes para fazer esse curso e conhecimento, né? Então, eu comecei, até que eu fiz um curso por correspondência e ajudou um pouco na parte de pintura, porque desenho também me ajudou, mas era na parte mais que eles ensinavam era figura humana. Então, eu aprendi todas as medidas e a anatomia muscular e óssea do ser humano, mas eu conheço bastante, né? Se fosse para fazer, eu faria na proporção certa, mas a minha tendência a fazer é só mais bovinos. Tá, e me diz uma coisa, como era a tua vida quando você começou? Seu pai, ele era um homem de posses? Ele era o que a gente chama no interior de coronel? Não, ele era um pequeno agropecuarista, né? Que não passava de cem cabeças, era daí para menos, né? A terra era pequena, eram dois pedaços de terra que tinha, então a quantidade de bovinos que era criada nesse espaço era, no máximo, tinha que ser de 80 a 100, não podia passar de 100, né? Então, a gente criava o gado de corte e tirava leite, mas não era vaca leiteira, a gente mexia mais com gado de corte e pouco com a agricultura porque a terra não oferecia muito por causa da falta de chuva. Entendi. E eu imagino que isso é o que vocês viviam na época, né? E você hoje, você vive especificamente do artesanato? Sim, hoje, graças a Deus, eu vivo tranquilamente das vendas dos artesanatos, dos bovinos. E com essa pandemia que está acontecendo hoje no mundo inteiro, você consegue ainda realizar vendas e mandar coisas para o exterior? Isso ainda está acontecendo? Não, as vendas continuaram, as encomendas, pegando as encomendas, mas eu só estou atendendo nacional. Internacional ainda estava fechado, agora já abriu, já pode exportar, mas eu ainda estou aguardando um pouco mais porque os clientes que compraram as peças lá fora, eles foram atingidos economicamente e eles estão, pediu para aguardar mais uns tempos para estabilizar para que eu possa mandar. Legal, e aí na cidade onde você mora hoje, qual é o nome da cidade? Aparecida de Goiânia. Goiás. Aí em Aparecida de Goiânia, vocês têm um grupo de trabalho com artesanato, vocês têm algum nível de organização? Tem, tem alguns grupos, tem dois grupos, que é o grupo do Estado e também do município, mas eu ainda estou independente, eu não estou dependendo do grupo para a venda, entendeu? Mas eu estou ingressado nele porque a gente tem que trabalhar em grupo. A gente está se formando esses grupos, mas não oficialmente ainda. Entendi, e a ideia desse grupo seria fazer o que especificamente, à medida que eles se formaram? É trabalhar na parte de vendas, tentar montar uma loja para fomentar aqueles artesãos que têm seu trabalho, que estão com dificuldade de local de venda, que possam ter um espaço para aqueles que podem vender bastante. Entendi. E me diz uma coisa, Camerito, você acabou fazendo disso uma especialização, você trabalha com os boizinhos. Isso. Você não faz mais nenhum outro tipo de peça? No momento eu estou dando exclusividade para os bovinos, mas eu faço outros tipos de trabalho dependendo da precisão. No caso, para colecionadores que querem na escala, aí como eles vão ter dificuldade de encontrar outros que façam na mesma escala e até para combinar, quando o cliente é colecionador cliente, aí eu faço outros tipos de animais, como para complemento. No caso de pessoas que criam o bovino e querem pôr ovelhas, criações menores, talvez cachorro, aí eu posso fazer. Mas quando o cliente só, não é cliente, ele quer outro tipo de animal, eu passo para outros amigos e colegas que possam desenvolver esse trabalho. Geralmente, para fazer uma peça dessa, do início até o fim, você ter ela pintada, bonitinha, você leva quanto tempo para produzir isso? Isso é muito relativo, mas eu tenho uma base de cálculo que fica de 2,5 a 3 dias cada peça. Porque depende, tem peças que eu posso gastar 2 dias, outros 3, mas uma pela outra pode ficar de 2,5. E nessas peças você usa o barro de onde? Daí mesmo, da região? O barro exclusivo mesmo é da região aqui de Aparecida mesmo. Mas eu já comprei barro também em Goiânia, e já trouxe barro da Bahia também, que eu trabalho também com barro da Bahia. O barro que eu achar que se for bom, eu trabalho. Você volta sempre na tua cidade ou já não tem mais nada lá? Vocês já saíram de vez da cidade, da tua família? Não, eu volto sempre. Era para eu ir lá sempre duas vezes no ano, mas com essa pandemia agora vai ser estendido. Eu fui uma vez esse ano só. E com relação ao evento, você participa de algum evento no Brasil, no exterior? Tem algum evento que você vai sempre? É, eu participo nos eventos que são convidados, que agora deu uma parada, mas como os eventos da fã que sempre tinha aqui, né? E tem outros aí que é promovido pelo governo federal e estadual, e com parceria com o SEBRAE, a gente, e a SIC, a Secretaria do Turismo também. Então, a gente tem essas parcerias, quando tem esses eventos, eu participo. E geralmente, Camilito, como é que acontece isso? Quer dizer, como é que alguém pede para você uma peça? Isso já são pessoas, eu imagino hoje, que você já tenha, todo esse povo já te conhece pela tua fama, pelo teu trabalho, né? Mas como é que se dá essa solicitação? Como é que as pessoas chegam em você para te pedir para fazer uma peça? Como é que você foi? Eu tenho vários canais de contato, assim, né? Como um canal no YouTube, né? Uma página no Facebook, Instagram, né? Tem vários canais que eles me procuram, né? Então... Você usa a própria rede para que as pessoas te achem e façam o pedido, né? Isso, isso. Então, eu já sou bastante conhecido aqui e fora também, né? Então, o pessoal já... Tem muita gente que já conhece o trabalho, viu o trabalho e já sabe que... Já sabe quem faz, né? E aí tem os colecionadores, né? Tem vários colecionadores que sempre... Sustenta comprar sempre direto, né? Entendi. Eles têm frequência na compra, né? Tem. Tem colecionador que sempre eles me falam que já tem uns que já está chegando... Já passa das 40 peças, outros estão chegando às 40. Mais ou menos assim. E me diz uma coisa, Camileto. Se alguém chegasse hoje para você e dissesse que quer trabalhar com artesanato, qual seria o conselho que você daria para essa pessoa? Primeiro, eu ia perguntar para ela sobre o que... Qual a posição que ela queria no artesanato. Porque tem pessoas que às vezes eles visam mais o ganho. Mas eu diria para ela que ela tinha que começar, né? É olhar muito pelo preço, né? E sim por fazer bem feito. Porque tudo que se faça bem feito, né? Ele tem a sua recompensa, né? Então tem que olhar para isso. Não olhar só pelo que ganha, né? Mas sim pela qualidade do serviço. Tem que dar qualidade, né? E ter uma... Passar uma segurança para o cliente, né? Ele tem que testar as peças dele para ver se realmente ele não pode cair em uma... Que se diz, né? Um trabalho inferior que possa levar a carreira dele a se desmoronar, né? E me diz uma coisa, Camileto. Hoje em dia, você acha que ainda tem espaço comercial para o artesanato? Ou você acha que tem alguma dificuldade por conta... Eu não estou falando sobre o aspecto da pandemia que a gente sabe que isso está atrapalhando todo mundo, né? Mas eu falo do ponto de vista de um mercado para você poder atuar, ganhar seu dinheirinho e com isso sobreviver, né? Você acha que isso hoje ainda é um espaço bom para o trabalho? Eu acho que o espaço está melhor do que nas épocas passadas, de quando eu comecei. Hoje tudo é mais fácil para se vender. Por quê? Por causa da... da internet, né? Dos meios de comunicações que hoje tudo é mais fácil. Antigamente era muito difícil, né? Você tinha que passar pelas pessoas de revenda, né? Então, você tinha que dividir com as lojas, né? Tinha que passar seu trabalho pela metade do preço para que as lojas vendessem, né? Hoje não. Você pode montar a sua própria loja virtual e já vender do preço que as lojas poderiam vender, né? Então, é tudo mais fácil hoje. Em média, Carmelito, você recebe quantos pedidos por mês de material, de boizinho? Ué, em média, eu acho que é uns 20, umas 20 a 30 encomendas por mês. Fantástico, fantástico. Aí eu produzo 10, então, por isso que sempre está atrasando, né? Porque é de 9 a 10 por mês e eu pego de 20 a 30 por mês, aí complica, né? Ah, meu Deus, eu imagino, né? É trabalhoso. E as pessoas, na verdade, não sabem o que tem por trás de uma peça de cerâmica, né? O trabalho que dá para o artista, desde a extração do barro até o momento da queima e da pintura. As pessoas não fazem ideia do que é esse trabalho, né? É, e eu aconselho para as pessoas a não se desesperar quando pegar muitas encomendas, porque tem muitos que acabam trabalhando demais, aprofundando muito, trabalha de dia e de noite, começa a tentar fazer trabalhos de forma, né? E acaba banalizando e cai, né? Porque ou então contrata mais pessoas para fazer que não sai da mesma forma que a pessoa, né? E aí o que acontece? O cliente, ele vai comprar aquela peça vendo da forma que você colocou ali, né? Aí se você entregar um trabalho mais inferior, aí você queima, né? Então tem que ter muito cuidado com isso aí. Você tem alguma preferência musical? Algum cantor brasileiro? Alguém que você gosta muito de ficar cantarolando ao longo do dia? Rapaz, são muitos, são muitos. Entre sertanejo e a música nordestina, né? Que é Alceu Valência, Raul Seixas, esses cantores mesmo de verdade, que é Zé Ramalho, essa turma toda, né? Sempre eu estou conectado. Então vamos fazer o seguinte, eu quero que você, eu pedi isso para tu, o que eu vou pedir para você também. Eu queria que você cantasse um trechinho de uma música que você goste. Eita, rapaz, deixa eu lembrar aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, eu vou cantar uma música sertaneja. Vou. Beleza? Beleza. É que é a saudade de minha terra. Falou? Beleza, vai lá, pode cantar. Ah, falou. De que me anta viver na cidade, se a felicidade não me acompanhar, adeus, paulistinha, do meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar. Ver a madrugada, quanto a passarada, fazendo alvorada, começo a cantar, com satisfação, arrei o burrão, cortando o estradão, saio a gualopar, e vou escutando o gado berrando, sabia cantando no jiquitibá. Coisa boa! Camilito, muito obrigado, meu amigo, pela sua entrevista, pela sua participação aqui na Rádio Olhos d'Água, e eu deixo pra você a palavra final, pra você se despedir dos nossos ouvintes. Eu que agradeço e quero mandar um abraço pra todo o pessoal aí de Olhos d'Água e das regiões e de todos que estão conectados a essa rádio. Muito obrigado, amigo. Grande abraço. Até logo, Camilito. Falou, abraço, meu amigo. Tchau. Tchau.